Opa gente, só vou avisar vocês que eu tô com conta de sorte a minha conta do Roblox Então, eu não sei, né, se chegar a 3.500 inscritos, tá aqui, tem 5 Roblox ali Conta boinha, gemadona Quem quiser ela só é se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo O seu link no Roblox que eu vou tentar sortear, mas tem que ter muito comentário E foi isso